Música Oi, rei catenhos, no vídeo de hoje eu preciso de uma super ajuda de vocês Tá bom, esse começo foi bem aleatório, mas é sério Eu tava me arrumando pra ir na escola, como tá mostrando aí no vídeo E aconteceu duas coisas inesperadas hoje e eu preciso muito da ajuda de vocês Mas pra isso vocês tem que ver todo o vídeo, pra entender tudo o que tá acontecendo Bom, eu tava me arrumando pra ir pra escola, bem bonitinho Tava até com a minha bolsa, tava cheio de acessórios, tava linda, né gente Música Depois que eu tinha terminado de me arrumar, eu fui ir pra escola, né Eu tava indo até que mais cedo do que o normal, só que tava bem claro hoje Daí tá, eu fui dar um oi pra minha mãe, pro meu irmão e pro meu pai, que eles estavam acordados hoje E eu já fui pra escola, né Música O meu irmão tava me esperando e a gente foi Bom, quem viu o último vídeo, viu que eu recebi uma cartinha anônima Falando pra me encontrar certa pessoa lá na quadra, gente No ginásio, no caso E hoje era o dia de encontrar, então eu não tava tão ansiosa assim Mas eu fui, né Música E é por isso que eu tinha chegado alguns minutos antes na escola também pra ir lá no ginásio Ai gente, a escola não vem não Claro que ela vem, amiga, ela falou pra mim É, maninho, relaxa um pouco Certeza que ela vai aceitar Gente, eu acho que é ela Sei, 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 sei Ahn, será que tem alguém mesmo no ginásio? Ahn, Henry, você Que surpresa ser você Rebeca, eu gosto muito de você Eu te acho muito bonita E você é muito legal com todos os seus amigos Eu queria saber se você quer ir um baile comigo Hã? Ah, legal, Henry Eu só não sei se eu tô pronta pra responder agora, sabe? Não tem problema, Rebeca Toma aqui as flores, pra você Obrigada, Henry, são muito bonitas Mas agora eu tenho que ir, depois eu te dou minha resposta Tá, é, eu, eu, tá É, eu vou esperar a resposta então, tá? Tchau Ele é tão fofinho Ai, que desastre Fica calma, amiga Tá legal, né? Eu nem preciso explicar o porquê eu preciso da ajuda de vocês Depois disso que o Henry me chamou pro baile Praticamente se declarou pra mim Os amigos dele começaram a motivar E até minha amiga tava no meio daquele rolo Ai, gente, misericórdia Mas enfim, eu achei bem fofa até da parte dele E gostei bastante das flores Eu guardei, depois fui pra aula, né? Porque de qualquer jeito ainda tava na escola Mas se fosse só isso ainda tava bom Mas ainda tem mais, viu? Então continua nesse vídeo e já deixa o like Porque, meu Deus, hein? Eu mereço Enfim, chegando na aula As minhas amigas já estavam lá Tudo mais E eu fui conversar com elas Falando que o Henry tinha se declarado pra mim Eu bobo achando que só eu sabia Mas elas também já sabiam, tá? Mas enfim, cheguei lá E elas fizeram a incrível encenação Que não sabiam E eu falei que eu tava pensando em aceitar Porque eu tava querendo naquele baile E até o vestido eu já tinha comprado Se você não viu esse vídeo Vai lá ver Porque tá incrível, hein? Mas enfim Como eu disse, eu tava querendo aceitar, né? E elas super me apoiaram Por que será, né? E no meio da nossa fofoca A professora nos deu um baita de um xingo Mas ninguém mandou elas gritarem também, né? Mas enfim Depois tinha dado o sinal E eu fui pro recreio, né? E bom, eu tava morrendo de fome Porque eu não tinha tomado café da manhã Boba fui eu, né? Mas enfim De café da manhã não De lanche Eu fui comer um pão integral E... Uma aguinha mesmo Daí que o segundo problema começa O Mikael tinha chegado E ele falou Eu posso sentar com você? Eu falei Claro, pode! Nossa, Mikael Eu nem tinha visto você chegado Eu achei que você tinha faltado Ah, eu não tava afim de aula de artes hoje Ah, sim Realmente A aula é bem chata Ah, Mikael Tá tudo bem? Você parece meio estranho Estranho? Eu? Ah, não é nada Então tá bom Bom, eu tenho que já ir Então... É, até Vai, Mikael Vai É, espera, Rebeca Ah, o que foi? É, então Eu queria saber se você queria ir num baile comigo O quê? Ah, as baile, sim É, então, Mikael Eu não sei Eu vou pensar E depois eu te falo, tá? Ah, claro, Beca Tchau Tchau Ai, meu Deus Ok, não preciso me explicar o motivo que eu preciso da ajuda de vocês, né? Depois de comer, eu tive que ainda fazer os convites do baile E as minhas amigas até perguntavam se eu tava bem Porque, gente, ele tinha me dado um beijo na mochecha Eu tô tipo... Ai, meu Deus Enfim O Enri e o Mikael tinham me convidado pra ir pro baile Eu não sei qual escolher Então eu preciso da ajuda de vocês Aí eu tava perguntando pra secretária se a diretora tava aí Ela disse que não tava Daí eu falei pra entregar isso pra diretora Pra ver se tava bom os convites e tudo mais E a minha amiga disse que o Enri e o Mikael brigaram Segundo a minha amiga O Enri tava falando que tava bem nervoso Se eu ia aceitar ou não Daí a minha amiga tava falando que tava motivando ele e tudo mais E daí o Mikael chegou no ginásio E perguntou pro Enri o que ele tava falando tão animado e tudo mais Daí uma menina falou que ele tinha me chamado pro baile Só que na hora o Mikael ficou com... Tipo... Confuso, sabe? Por causa que todo mundo sabia que o Mikael gostava de mim Menos eu Isso é um interessante E ele falou se era verdade Daí o Enri falou que era Daí o Mikael começou a tirar satisfação Falando que ele que gostava de mim e não o Enri Daí todo mundo ficou chocado Daí o Enri falou que não precisava brigar E que começou a gostar de mim E tudo mais E tava tudo certo E o Mikael já não gostou disso Daí mesmo o Enri continuando de boa O Mikael continuou super bravo Falando que só ele podia gostar de mim Daí tá Daí o Enri já começou a se estressar E começaram a brigar e tudo mais Tudo mais, tudo mais E foi poupou na cara Tapar na outra Daí, gente O meu irmão tinha chegado falando Porque estavam brigando Daí eles se acalmaram E o Mikael começou a falar Que o Enri tava gostando de mim E ele não podia e tudo mais E enfim Daí o Enri falou que podia gostar de mim Daí na hora o Noah surtou, gente Ele falou Como assim vocês tão gostando da minha irmã? Daí todo mundo ficou em choque Falando Como assim a Rebeca é sua irmã? Daí ele falou Como assim vocês não sabiam Que a Rebeca era minha irmã? Então resumindo toda a teta O Mikael brigou com o Enri Porque o Enri tava gostando de mim E o Mikael gostava de mim Daí o Noah chegou pra resolver tudo Daí o Noah ficou bravo Que estavam gostando de mim E depois ninguém sabia que Eu era irmã do Noah e tudo mais Mas enfim, gente Agora eu preciso da ajuda de vocês Vocês precisam me falar Com quem que eu tenho que ir no baile, tá? E pra isso eu vou lançar uma enquete lá no Instagram Por que no Instagram, Rafa? Por causa, gente Que no Instagram é mais fácil fazer enquete, tá? Porque também eu consigo ver Quem votou e tudo mais É mais organizadinho, sabe? Então vou deixar aqui meu Instagram na tela E eu vou lançar uma enquete E eu vou ver quem que vocês querem E depois eu trago os resultados Mas é isso que eu tenho que dizer Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que teve até uma briga E eu acho que quando eu decidi Quem que eu vou pro baile No caso vocês, né? Vai ter mais briga aí Mas enfim, é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Inscreva-se no canal E é isso Um grande beijo E tchau, tchau E tchau